Música E terceiro bloco de volta, Conexão Musical, é a banda evolua, trazendo rock and roll pra vocês de primeira qualidade. Tenho certeza que você, papai, mamãe, filhinho, qualquer um de vocês estão gostando dos sons dos caras, os caras realmente são bons. E é o seguinte, vamos continuar batendo papo que os caras tem muita história pra contar. Primeiramente, CDs. Quantos CDs gravados? A gente gravou o primeiro CD em 2008, lançamos ele em 2010, que se chama Infinito das Horas. Cadê o CD? Vocês não trouxeram? Não, pra falar a verdade, a gente trouxe, eu acho que não tá aqui agora, mas a gente trouxe. Tem aí, eu já pego. Se alguém achar o CD aí, joga aí, viu? Não, por favor, por favor. Se alguém achar aí, pode jogar aí, o que eu ia falar? Se alguém achar o CD, joga aí, cara, por favor. Pronto. Então, assim, enquanto eles vão procurar o CD, a gente volta falando esse assunto, vamos falar sobre abertura de shows. Os caras já abriram show do CPM 22, Raimundos, Restart? Abrimos show do Restart, teve muito público, por incrível que pareça. Só mulher, né? Só mulher, não. Não, e não, e não. Não, e não, mas, não, e cara, assim, querendo ou não, trouxe um reconhecimento absurdo pra gente. É claro, o Restart tem sucesso, é que eu brinco, cara. Galera, todo mundo brinca com o Restart, né, cara? Fato. É, você sabe, agora o Ricardo Takamatsu vai ser entrevistado aí daqui a uns dias, ele fala assim, nós do, como é o nome da banda dele? Desgraceira. Do Desgraceira, odiamos os coloridos. Ah, não, e é verdade. E olha, eu queria agradecer o Ricardinho também. O Ricardinho faz tributo de Raimundos comigo, cara, do Desgraceira também. E a gente tocou, a gente tocou numa banda juntos aí também, que é OK Play, foi bem legal. Verdade, legal. E tamo aí, velho, na pegada, música, é tudo de bom. Não tem como, né? E como é que vocês conseguiram esses convites assim? Pô, vamos tocar com o Raimundos, por exemplo. Então, o lance do Raimundos foi uma coisa meio absurda. Quando a gente gravou o CD, o Caniço estava com uma banda com o Marcão, com o Paul Dayano, que foi o primeiro vocalista do Iron, e o Jean, que era o baterista do Sepultura, lá no estúdio que a gente estava gravando o CD em São Paulo. Chamava Rock Fellas a banda. Chamava Rock Fellas a banda, justamente. Para fazer... E enquanto a gente estava gravando, o Caniço entrou no estúdio e falou, meu, o que está rolando aí, o que é essa sonzeira, tal, tal. Apadrinhou a banda, emprestou um pedal para a gente gravar e tal. E até para falar a verdade, cara, esse foi o nosso primeiro contato com a galera do Raimundos, e foi só com o Caniço. E pela Jovem Pan, eu não sei, pode falar, não tem problema? Claro, pode. Pela Jovem Pan, a gente foi escolhido como banda revelação de 2010, e fomos tocar na festa da Jovem Pan, onde o Raimundos seria a banda principal. E foi legal pra caramba, encontramos os caras, foi uma festa, trataram a gente mal bem. Que legal, que bom. Massa. É isso aí, pessoal. O contato da banda Evolua já está aí no seu GC. Mas dando uma olhada, de repente, se é um empresário que quer dar uma bancabanda, ajudar os caras e levar os caras para a mídia cada vez maior nesse Brasil, até no mundo, está aí o contato. Quer comprar um CD também, um CD daqui a pouco vai estar em mãos aqui para mostrar para vocês também. Está aí tudo o contato deles aí, site, etc, etc, etc. Ligue, entre em contato, meninas, só liguem para contratá-los, porque a mulher desses caras usam caráter. Só para lembrar também, depois do nosso primeiro CD, todo o nosso material vem de graça na internet. Olha que legal. Até por isso, o nosso segundo trabalho, que é o que deu ideia do teatro, do circo, as coisas, está tudo de graça na internet. Mas é óbvio, só entrar lá e baixar. Só uma coisa inteligente, né? É, não, e até por isso a gente não optou por fazer mais CD, assim, em forma, né? CD, CD. E esse grupo teatral aí, Companhia dos Homens de Palha, Companhia dos Homens de Palha. Companhia dos Homens de Palha. Música Sonhos de Palhaço, Carambas e Carambolas. Então, depois do nosso segundo trabalho, que foi o Enquanto Você Se Distrai, que a gente apresentou umas músicas hoje aqui, que é o trabalho que a gente lançou ao vivo na internet e tal. Era uma ideia, eu tinha composto ele como uma trilha de um filme, na minha cabeça, assim. E encontrando um amigo, o Rodolfo, e a gente batendo papo, o Rodolfo é um ator, está na Companhia dos Homens de Palha com a gente, que é o Rodolfo Pinotti e o Jorge Peronelli. A gente resolveu montar uma peça de teatro, cara, que envolve circo, poesia e rock'n'roll. E aí, pô, é bem legal, cara. E na peça você tocou ao vivo? A gente toca ao vivo e é só rock'n'roll, cara. Então, eu vou pedir para eles encerrar. Ah, chegou, Gugu, pode trazer aí, Gugu. Traz aí. Gugu, vem cá, Gugu. Não, deixa aí para a semana que vem, porque eles vão enlouquecer vendo ele aí. Bom, esse aqui é o CD, então, do Evolua. Nosso primeiro CD. Dá para rolar aqui, Cris? Dá para ver aí? CD Evolua, tem um CD de 10 músicas, todas as autorias próprias, é isso? Todas as autorias próprias, que é eu e o Eric e o nosso querido amigo Davi Oliveira, que hoje em dia não está mais na formação original do Evolua, mas está com uma puta banda hoje em dia. Todo o contato está aí e agora, para a gente encerrar esse programa com chave de ouro, passa muito rápido, né, galera? Passa rapidão, cara. Então, é, mas quem sabe... Alta o ano. Quem sabe até o final do ano o programa vai para uma hora de exibição, se Deus quiser. Então, é o seguinte, a gente vai encerrar o programa com o Mando Evolua, vão tocar a música do teatro que vocês fazem. Correto. A galera que quer ver o teatro, por exemplo, aonde entra, tem algum site específico para poder ver essa peça teatral? A gente está fazendo toda a divulgação dela no Facebook e tem a peça em tempo real da nossa estreia quando foi lá em Curitiba, no Festival Fringe de Teatro de Rua, no YouTube, quem quiser assistir, pode assistir. E quem estiver sabendo aí que vai rolar na cidade, ah, vai acontecer, sonho de palhaço, carambas e carambolas, pode assistir que vocês não vão se arrepender. Bacana. Pessoal, com vocês, Mando Evolua, até semana que vem. Foi um prazer enorme estar mais uma vez com vocês. E feliz 2013, galera. Muita coisa boa, saúde, paz, prosperidade, tudo de bom para nós. Então, com vocês, Mando Evolua, essa música instrumental desse lance aí do... Do ciclo e teatro. Do ciclo, do teatro aí. Como é que é? Companhia? Companhia dos Homens de Palha, sonho de palhaço, carambas e carambolas. Mando Evolua, até semana que vem. Fica com Deus. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.